Não os digas que embalar, é tão fácil Vá, curou, vá Eu não consigo te curar, eu não consigo te curar Eterno dia, saio cantar contra si A morte se tem, ninguém vai esquecer Dois tristes corações, um com a alma se perde Falando de paixões, um homem não mente É de recordar, cantar, cantos anos de canções No dias de embalar os corações Eterno dia, saio cantar, 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 cantar Eu faço palavras de mar, em versos eu me morro Abraça-me sim Viver sem ti, não sei Não te afaste de mim, não dá-me tudo De ver Perdoa-me outra vez Trago-te rosas no morro Ajuda-me a esquecer Que eu sou um sonhador Recordar, cantar, 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 cantar Em versos, cantar, 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 cantar Cantar, 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 cantar Obrigada.